Essa é da boa hein irmão, cai pra dentro Isso é o estúdio batidão estronda rapaz E o MC é vinho, explode DJ Tão falando que nós é boca, mas boca de gay irmão De confusão hein, de confusão É que da lombra que eu lombrei, tu não lombrou ainda não Comédia, não lombrou não hein, não lombrou não Tão falando que nós é boca, mas boca de gay irmão De confusão hein, de confusão É que da lombra que eu lombrei, tu não lombrou ainda não Comédia, não lombrou não hein, não lombrou não Mas é que eu fiz uma mistura, um tal de tudo e tudo Confesso que depois disso pirado fiquei maluco Agora vou lá pro brega azarar umas bonecas Travadão, tô fissurado, eu não quero nem ideia Eita que lombra viajada, eu caio na gargalhada Ainda não sei de onde vem, me falarão que é da Jamaica Tão falando que nós é boca, mas boca de gay, irmão De confusão, hein, de confusão É que da lombra que eu lombrei, tu não lombrou ainda não Comédia, não lombrou não, hein, não lombrou não Tão falando que nós é boca, mas boca de gay, irmão De confusão, hein, de confusão É que da lombra que eu lombrei, tu não lombrou ainda não Comédia, não lombrou não, hein, não lombrou não Me diz pra que ter olho verde e querer pagar de beleza Se os meus são vermelhinhos e ele vem da natureza Papo quente, ideia, cheque, nós tá sempre na ativa Pesadelo do papai e o sonho da sua filha A real venho falando aqui pra todos vocês Que ninguém aqui lombrou da lombra que eu lombrei Tão falando que nós é boca, mas boca de gay, irmão De confusão, hein, de confusão É que da lombra que eu lombrei, tu não lombrou ainda não Comédia, não lombrou não, hein, não lombrou não Tão falando que nós é boca, mas boca de gay, irmão De confusão, hein, de confusão É que da lombra que eu lombrei, tu não lombrou ainda não Comédia, não lombrou não, hein, não lombrou não Tão falando que nós é boca mais boca de gay, irmão De confusão, hein, de confusão É que da lombra que eu lombrei, tu não lombrou ainda não Comédia, não lombrou não, hein, não lombrou não Tão falando que nós é boca mais boca de gay, irmão De confusão, hein, de confusão É que da lombra que eu lombrei, tu não lombrou ainda não Comédia, não lombrou não, hein, não lombrou não Mas é que eu fiz uma mistura, um tal de tudo e tudo Confesso que depois disso, pirado, fiquei maluco Agora vou lá pro brega, azarar umas bonecas Travadão, tô fissurado, eu não quero nem ideia Eita que lombra viajada, eu caio na gargalhada Ainda não sei de onde vem, me falaram que é da Jamaica Tão falando que nós é boca mais boca de gay, irmão De confusão, hein, de confusão É que da lombra que eu lombrei, tu não lombrou ainda não Comédia, não lombrou não, hein, não lombrou não Tão falando que nós é boca mais boca de gay, irmão De confusão, hein, de confusão É que da lombra que eu lombrei, tu não lombrou ainda não Comédia, não lombrou não, hein, não lombrou não Me diz pra que ter olho verde e querer pagar de beleza Se os meus são vermelhinhos e ele vem da natureza Papo quente, ideia, cheque, nós tá sempre na ativa Pesadelo do papai e o sonho da sua filha A real venho falando aqui pra todos vocês Que ninguém aqui lombrou da lombra que eu lombrei Não falando que nós é boca, mas boca de gay, irmão De confusão, hein, de confusão É que da lombra que eu lombrei Tu não lombrou ainda não, comédia Não lombrou não, hein, não lombrou não Tão falando que nós é boca, mas boca de gay, irmão De confusão, hein, de confusão É que da lombra que eu lombrei Tu não lombrou ainda não, comédia Não lombrou não, hein, não lombrou não Mãe, amea, amea, amea... Mãe, amea, amea... Obrigado.